Arrasta pra cima que eu vou te plantar sem grito Arrasta pra cima que eu vou te... O dia tá lindo Prima e seu larado Prima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocado, ganho na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui certeza como é São baromandadão que testa nossa fé Mas se tiver mandado, volta a direita Já na vida, pra nós embrassar Já pensar danada que tão dura pra sentar Pula lá, a tecinha vem da puxa pra sarraracar Cuida de atiça, todas elas querem dar É o pouso que o ruido, tá bastante no peito Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito DJ Railinson, único O dia tá lindo Prima e seu larado Prima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocado, ganho na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui certeza como é São baromandadão que testa nossa fé Mas se tiver mandado, volta a direita Já na vida, pra nós embrassar Já pensar danada que tão dura pra sentar Pula lá, a tecinha vem da puxa pra sarraracar Cuida de atiça, todas elas querem dar É o pouso que o ruido, tá bastante no peito Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito